E voltamos com mais Cosmic Star Heroine. Vamos lá, vamos continuar aqui de onde paramos. No laboratório. Nós estamos separados dos nossos amiguinhos. O que será que vai acontecer aqui? Hum, acho que eu tô sozinho agora. Ih, o bicho acordou, maluco. O monstro vai... O que que aconteceu? Ele vai ser ressuscitado pela máquina? Stunt Battle. Essa arma é boa pra Alyssa. Ah! É uma arma que faz com que eu tenha a chance de stunar os inimigos, olha só. É bom. Melhor do que aquela que dá status que eu tava usando. Quem tiver chegando no vídeo e curtiu o gameplay, deixa um like, galera. E comenta se vocês gostam de RPGs retrô. Ah! Inimigo! Ah, vamos lá. Bate. Eita. Vai tomar água. Morreu. Como eu tava falando. Vocês curtem jogos retrô? Comentem aí. Comentem algum jogo retrô que vocês gostariam de ver que eu ainda não trouxe. Ah, já faz um tempo desde que eu tive que hackear algo. Vamos lá. Hackeou? Hackeou. Aparentemente ela hackeou. Abriu alguma coisa. É pra baixo. É pra baixo, pra baixo. Não é pra cá, pro meio, não. Dá pra se esconder dos robozinhos pra não lutar com eles? Será que vale a pena? Acho que vale mais a pena brigar. Vamos lá. Bash. Água. Eu vou farmar XP porque vale a pena, né? Não vou ficar fugindo, não. A atmosfera do jogo muda de uma hora pra outra, né? No primeiro episódio era uma floresta tão bonita lá, hein? Aqui tá... Um laboratório cheio de robô. Assassino. É mais... Eita tosse fodida. Mais um hackeamento? Parece que esse terminal controla o sistema de ventilação. Justamente que eu precisava abrir. Ok. Alguma coisa abriu. Ah, talvez... Pra cá? Ah, pra cá. Vamos ver aonde isso me leva. Talvez devêssemos esperar pela Alyssa. Sem jeito. A Alyssa tá contando que a gente deu o nosso melhor agora que ela se foi. E eu não vou deixá-la na mão. Caramba, mano. Eita! Eita! Ah lá! Os robôs controlam a mente do... Eles... Os robôs reanimam o corpo dos bichos? Caralho! Doido! Envenenou! Envenenou! Desgraça! Vou usar o Aegis aqui pra não tomar porrada. Rapaz, eu vou morrer. Rapaz, eu vou morrer. Eu vou morrer. Consegui me topar. Repete o último tiro. Tiro. Ahn... Zap! Ahn... Tiro normal. Estuna o bicho. Ahn... Eu vou dar mais tiro. Vamos usar aqui o Void Bullet. Morreu. Caramba! Inimigos fortes, cara. Uma espécie de alien bem preservada. Ela foi atacada ou tava fugindo? Ô, louco. Tá cheio de corpo de bicho aqui. Achei crédito. Pera, ela... É realmente... Ela tava atacando ou tava fugindo? Ah, ligamos a luz. Você ligou as luzes? Ahn... Por que não fez antes? Não fui eu. Olá, pessoal. Me sentiram minha falta? Ah, aquela inteligência artificial lá. É claro. E vê, nós não estamos mortos. Ah, sim. Vocês são bons se conseguiram viver todo esse tempo. Ahn... Todo mundo é comido pelo monstro nesse... Nesse ponto aqui. Bom, mostramos pra aquele monstro... Uma coisa ou outra. Eu não sou qualquer um. Ah, é mesmo, é? Eu não vou te chamar de mentiroso desde que você... Já que você tem tão bons amigos. Mas o monstro ainda tá vivo. Mas a gente matou aquela coisa. Ó. Ahn... Sim. As coisas não ficam mortas por muito tempo aqui. A não ser que você seja comido. Ahn... Não tem muita gente que volta disso. De qualquer maneira, aproveitem as luzes no seu setor. Ih, foi embora de novo. Vamos achar a Alyssa e sair daqui. Caramba! Aquela inteligência artificial doida. Aí estão vocês. Alyssa. Alyssa, você tá bem? Alguns robôs não foram páreos pra mim. Hum... Agora que a gente encontrou você, a gente tem que sair daqui agora. Encontrou o que tava procurando sem mim? Não exatamente, mas achamos algo muito pior. Aqueles robôzinhos não simplesmente trabalham com os robôs. Eles podem reanimar os mortos. Eles ficam maiores e mais fortes. E de acordo com o nosso amigo inteligência artificial, aquele monstro gigante que nós lutamos lá atrás, tá de volta. Isso não é nada bom. Mas se a gente venceu ele uma vez, a gente vence novamente. Esse é o espírito? É claro, a gente já coletou inteligência o suficiente, né? Não, ainda tem mais algo. Vamos continuar. Se você diz... Vai continuar por quê, mano? A gente devia ir embora daqui. Ah, ela saiu daqui. Eita, não vou pra lá ainda não, peraí. Ah, e aí? O terminal tá quebrado. Pera, o que é isso? Achou algo? Tô vendo várias referências a algo chamado Projeto Lumina. Esses arquivos são corruptos, estão corrompidos. Parece que tem algo a ver com melhoria do cérebro, mas não consigo encontrar nenhum detalhe. Se isso leva ao que nós estamos vendo aqui em volta, não pode ser bom. Não tem como hackear. Vamos lá. Projeto Lumina. Lumina? Aumenta o estilo. Pufa, menina. Porco. Que isso, doido? Olha o dano. Vou me curar. Água. Toma. Purification Torch. Não vai morrer. Mas eu vou bater mesmo assim. Caramba, não morreu não. Ahn... Vamos ao eco aqui. Pronto, morreu um. Não. 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 Eu vou descansar para não morrer. Eu vou descansar para não morrer. Morri. Hahaha. No turno em que eu descansei, eu morri. Não. Eu vou curar outra ali para ela não cair no chão, embora ela caia. Cacete. Não vou conseguir curar ela não. Tá morta. Ahn... Droga. Não consegui curar a Sobredano. Aqui eu estou morto. Já era. Meu Deus do céu. Morri. Ahn... Vamos lá de novo. Ahn... Enviral Hacking. Boa. Um foi a todo lado. Um. Ahn... Inspire na menina aqui. Deixa eu ver. Ahn... Eu vou atirar normal. Vou curar de cima. Pate ali. Pronto. Vamos ao Zap. Void Bullet. Pronto. Matei o de trás. Vamos curar. A de cima. Ahn... Vamos curar o cara que é... Vamos curar a Alyssa no caso. Na real, peraí. Vamos ao Foco. Hum... Esse cara vai morrer, doido. É sacanagem. Shield Breaker, vai. Pronto. Ele usou o Shield Breaker e morreu. Coitado. Vigilante. Cura as duas. Cura as duas. Toma. 700. Maluco. Deu muito dano. Mas só deu dano por causa do Shield Breaker, essa porra. E aí, morreu. E aí, morreu. Cura ela. Abate normal. Tem chance de atordoar, então dá porrada. Não morreu, cara. Morreu. Doido? Que luta foda. O jogo tá começando a ficar difícil. Vamos lá, vamos subir. Esse deve ser o... O centro do lugar. Finalmente. É melhor que tenha valido a pena. Espere. Estamos sendo observados. A criatura. Maluco. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Se controla. A gente não vai morrer. Não aqui. Informação. Cacete. Que bicho é esse, cara? Ele não é mais biológico, né? Então ele não vai tomar veneno. Protegi ele com a Aegis. Boa, atordoamos o bicho. Ahn... Dá uns tiros. Choque. Acho que eu vou bater. Ahn... Você... Purification Torch. Nossa senhora. O dano que ele deu nela, cara. Acho que dá pra dar um laser. Ahn... Ahn... Rufa. Deixa eu ver aqui. Programa. Veneno não funciona. Ahn... Vamos ao rest. Descansar. Porque é a única forma que a gente fica vivo. Acho que eu vou... Bater. Vamos curar os três. Vai tomar choque. Defende e recarrega. Ahn... Reduz o dano. Que toma. Maluco, chefão. O chefão tá louco querendo matar ele. Boa, atordoei. Não vai mais matar ninguém. Cura. Ahn... Vamos ao Confusão Não hackeou Toma 400 de dano na fuça Vamos curar a menina Laser Pistola normal Maluco quase matou ela Segura Vamos usar o Purification aqui Depois a gente usa de novo Cara, por que você está matando ela? Fecha Não atordoou, eu pensei que fosse atordoar Eco Está morrendo Envirohacking Atordoou uma desgraçada Vigilância Foco Morreu Não acredito, cara Ganhamos Knockout Um ataque que também dá stun e vulnerável O outro ganhou System Crash Dá dano E pode infligir ferrugem nos robôs Conseguimos o escudo da fera Caramba Conseguimos Sem jeito que aquele bicho vai voltar de novo agora Agora vamos achar o que é importante aqui Cara, peraí Esse escudo do aventureiro Eu vou usar Eu vou usar Vou usar com ela Esse aqui Absorve Absorve wall Esse aqui aumenta a cura Acho que eu vou deixar Vou deixar esse aqui nela Esse aqui Programa Void Bullet Eu vou colocar nele Esse aqui Do químico O que é isso aqui? O que é isso? Strange Device Ok Que bagulho é esse? É algum item de história Não apareceu Deixa eu ver o que tem aqui dentro Jackpot O que você achou? Milhares de dados não corrompidos Detalhando o processo de pesquisa aqui Vai levar um tempo pra ler tudo isso Faz download de tudo A gente entrega lá na agência quando voltar Ok Strange Device Peguei mais um item Não tem mais nada aqui não? Acho que é tudo Mike A gente tá indo pra superfície Em 10 minutos Encontra a gente na extração Entendido? Nosso piloto tinha quase me esquecido que tinha ele Ô louco A Rete Não está aqui Eu cheguei tarde Eles passaram por todos os obstáculos A API treina bem os agentes Sim, isso pode funcionar Sim, isso pode funcionar Um estranho Um estranho aparelho que você encontrou no laboratório Foi transferido para Segurança da API Para análise Bom trabalho Bom trabalho todo mundo Já tá muito tarde Eu vejo vocês amanhã Até mais Boa noite Hora de dormir Rapaz, tem até cinemática Meu cérebro Meu cérebro Que porra é essa? Sai da minha cabeça O que fizeram comigo? Ah Esse sonho Pareceu tão real Você ouve uma batida na porta Alissa Acorda A gente tem que falar com você Ah lá Ela se vestindo Nenhum e-mail novo Eu nunca finalizei nenhum desses RPGs que eu comprei Talvez as próximas férias Ela não consegue jogar os jogos que ela compra Legal Não tô com fome Vamos lá Você tá acordada Não vai acreditar o quão difícil foi Acordar alguém sem fazer barulho Você tem que ver o que a gente achou Dave, você tem hackeado outras coisas que não deveria? Na verdade Isso foi sobre insistência da Chefe Sue Do Chefe Sue Ele me disse que tinha um mau pressentimento sobre essa missão E queria que eu olhasse E olha só Eu olhei e cara Eu achei um pote de ouro Ouvindo essa transmissão do diretor Steel Eu encontrei Ah, esse cara do meu sonho Aqueles tolos da Astria Não percebem a magnitude do que descobriram Só outra velha estação de pesquisa Dificilmente Eu despachei um dos nossos melhores agentes Para o lugar Para conseguir o aparelho E é claro Você vai Você estará perto para limpar a bagunça se ele falhar O projeto Lumina tem o potencial de curar a mente ferida A humanidade nunca mais vai brigar contra si mesmo Os tabus que nos prendem Serão estilhaçados A agência da paz e inteligência vai finalmente Cumprir o seu nome Humanidade vai reinar sobre tudo Os tabus que nos prendem O que ele está falando Ele deve estar se referindo A autonomia mental Nenhuma tecnologia vai ser feita Que vai infringir o direito de livre-arbítrio dos indivíduos Quer dizer, liberdade de pensamento, né A guerra da cibernética é insana Um vírus tradicional de computador pode arruinar uma máquina Mas quando a máquina em questão está direcionada Está presa ao cérebro humano Eu vi sobre histórias dessa época Os sortudos foram direto para um coma A maioria ficou louca Em um frenesi querendo matar amigos e família Preso no seu próprio corpo Um destino pior do que a morte Bom Graças a isso a tecnologia ainda era nova E só foi aceita por uma pequena porcentagem Da população Se não teria sido o fim Que estranho Cada pedaço do arquivo que eu Que eu cavo do projeto Lumina Ele está falando Ele é miente de terror É muito mais avançado do que tecnologia antiga Enquanto as velhas tecnologias cibernéticas Eram abertas para teste O projeto Lumina Quer dizer Eram mais capazes de ser controlado O projeto Lumina oferece um controle direto Controle da mente Exatamente Exatamente Total controle da mente de outro Eu não sei qual que é esse jogo do estilo Mas não pode ser bom Não Isso é inaceitável Não podemos deixar que isso aconteça O que você está falando Eu pensei que A agência tinha os interesses da humanidade em mente E talvez eles tivessem Mas Esse ponto é passado Ninguém deve ter tal poder Especialmente alguém que vai usar Para dominar os outros E desde que Já que fomos nós que trouxemos Essa tecnologia aqui Nós temos que resolver o problema Música para os meus ouvidos Dave consegue remover Arquivos relevantes do servidor da API? Não Assim que os arquivos vão para lá Para cima Múltiplos backups são feitos Eles duplicam a informação mais rápido Do que eu posso deletar No entanto A informação nesses arquivos É fragmentada E muito mal organizada Sem o protótipo físico Pode levar Um tempo Para fazer progresso Você não está pensando em Sim, vamos roubar Eu estou dentro Parece que o lugar é A vault 348 Segurança moderada Segurança moderada Tem uma agenda de análise Em algumas horas Não temos muito tempo Precisamos invadir Roubar Os protótipos Lumina Sair Então descobri uma maneira De conterar a tecnologia Se fizermos isso Se fizermos isso Não tem como voltar Vamos estar marcados Como traidores Pela agência Estou dentro Chan Pode contar comigo Rapaz A gente vai fazer merda A saída é pro sul E o piso principal Leva até a vault Eu coloquei arquivo falso No servidor Para tentar distrair A segurança A gente consegue Maluco Não dá pra abrir Aqui não abre Aqui não abre Eu não vou falar nem com aquele chefe Da gente Senão pode dar merda Vou ver se dá pra comprar Outras coisas aqui Esse aqui eu já comprei Acho que não tem Que comprar mais nada Não tem o que comprar aqui É pra baixo né Ih rapaz Vai rolar briga Tá fechado aqui Vamos ter que brigar Com os agentes Vocês não deviam estar aqui Agentes Pronto Ninguém vai chamar ajuda Eu zoei o sistema Cometeram um terrível erro Um erro que vocês Não vão sair com vida Pufa Ah murder Causa dano E pode matar instantaneamente Vamos ver Ah não funcionou não Enviro hacking Isso aqui cura Estumei o cara Um knockout Ah estumei os dois E dei vulnerável Ótimo Purification torch Ahn Choque A mulher já foi Laser Pistola Rapaz Não acredito que a gente tá fazendo isso Tá ficando com pena Não Não vamos rápido Beleza Polaridade vermelha Invertida Tem que abrir a verde agora Azul invertida Azul invertida É mas não inverteu o verde Que é o que eu queria O verde é do outro lado Beleza E vamos ter que brigar Opa Consegui Vamos pegar o negócio Que tem aqui Encontrou uma Focitama Uma nova arma Pra Chan Ahn Maluco Auto foco Auto foco Caramba Significa que eu não preciso mais usar a habilidade Foco Ela vai acertar Todo mundo Toda hora Vamos ver O que é isso? Tá ouvindo coisas Volta ao trabalho Ah os caras não me ouviram não Uai tem que lutar com eles pra abrir a porta Vou ter que lutar pra abrir a porta Eu sabia que eu não tava imaginando Intrusos Ahn Estuna Ahn Ufa Ah lá Alto foco Doido Ela ataca em área Muito bom Deixa eu ver se o programa aqui de Não funcionou Mas matou Deu bastante dano Enviral hacking Cura Ah não Só aumentou O cutting Ok Estunou Deixou vulnerável Esse daqui Eu não tinha testado ainda Atordoei Morra Ahn Abre A gente devia dizer alguma coisa pros caras Estamos bem Só um funcionamento num blaster Não tem nada aqui A gente tem tudo sob controle O que? Quem é esse? Alerta Mande Para de brincar com o computador Temos trabalho a fazer Caramba Ela falou no PC Atraiu Era melhor ter ficado quieta Agora sabem que a gente desceu aqui Tá E aí Eu vou desativar o vermelho Pera aí O roxo não foi desativado Eita robôzada Também Bufa Inspire Na menina Aqui Dama em área Ah lá Deu rust Funcionou a parada de Enferrujar Cura Cura O maluco Desarmou ela Fraco contra Vamos dar choque Vai Ah lá O robô Esse robô Não é fraco Contra choque Estranho né Estranho 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 Beleza Ah Peguei os dois Estranho Quase matou Alquimia O que isso faz Doido Vou quebrar A defesa Vou me curar Vou dar tiro Água Rapaz Que luta Difícil Nova habilidade Nenhuma nova habilidade Fortificar Para o grupo Troll Garante Enrage Diminui O dano Tem área E todo o dano Recebe Não entendi Como funciona Essa habilidade Vou testar Deixa eu ver Uma parada Eu tenho espaço Para habilidades Aqui Aqui estão todas As skills Equipadas Aqui Descer Deixe-me ver Andar 348 De 14 mil Que isso Quanta coisa a agência Mantém aqui embaixo Ih, doido Não acredito Que a gente acordou No meio da noite Para uma patrulha De emergência Qual é o ponto Em patrulhar Tão longe No quartel General Nenhum intruso Vai chegar Tão longe Alerta Inimigo Eu cheguei Né Bom O que que você sabe É melhor receber Uma promoção Para poder roubar Esses caras Esses caras Estão puto Doido Vamos utilizar Vamos utilizar Vamos utilizar Esse aqui Para a gente ver Aumenta a força Da gente Aparentemente Vou dar um debuff Nesse merda Dando em área Ahn Zap E drown Toma água Ahn Deixa eu usar foco E curar em área Spytron É um robô Não é Deixa eu ver Ah Ele tomou Um dano Um dano Rust Se é o melhor Dano ou não Cura todo mundo Em vital hacking Ahn Vou curar os outros Vai Rufa a defesa Do grupo Até agora Eu não matei Ninguém Isso me deixa Meio puto Ahn Botei o bicho Em rage Talvez funcione Eita que mataram A menina Poção Boa Curei ela Estunado Eco Nossa Acertou os dois Cara Boa Levei um Comigo Reduz o dano Que eu tomo Aqui Bateu no cara Ali Estuna Descansa Descansa Água Correu Caraca Doido Cada combate Do jogo Tá ficando Foda Portão roxo Vai abrir Agora Chegamos Pegamos Os protótipos Não deveremos Testá-los Ver se eles Funcionam É claro Que não Quem exatamente Você tá planejando Em usar Eu tava Brincando Eu hein Vamos sair daqui Antes que a gente Seja pego O cara Querendo Testar O protótipo E o nosso Chefe Porradaria Você tá aqui Pra nos parar É Su Eu ouvi relatório De intrusos Na sessão E eu pensei Que pudesse ser você Eu acho que você Achou umas evidências Incriminantes Incriminatórias Na sua busca Dave A tecnologia Parte de algo Chamado Projeto Lumina Permite total controle Sobre a mente De alguém Entendo Bom Não podemos Permitir isso Podemos Contem comigo Ô louco Meu chefe Tem certeza Isso é um ato De traição Traição Pelo bem maior Não é traição E eu não posso Deixar que vocês Tenham toda a diversão Tem alguém Se aproximando Eita porra Aquele cara lá Vocês se importam Em devolver O aparelho É Quer dizer Por que Por que Retornar o aparelho Se vocês iam roubá-lo De volta Ficou estranha Essa frase Diretor Não Não responda isso Eu já sei Astria Não a você Astria Quer dizer Astria Entrou em vocês E eu tinha tantas esperanças Por você E você também Por isso Sobski Eu consegui ler o nome Do chefão No entanto Eu acho muito suspeito Que você estava Tão insistente Naquele Naquele eco Não participar Na missão Em Romul Você sabia Que a gente Iia encontrar O laboratório Não sabia Você pretende Utilizar A tecnologia De controle mental No seu próprio povo Você está lidando Com forças Para além De sua compreensão Retornem o aparelho Antes que as coisas Piorem para você O que você quer fazer Com esse poder Eu vou criar Um mundo melhor Para a humanidade O mal no coração Dos homens Será erradicado A paz E a inteligência Prevalecerão E eu não vou deixar Ninguém ficar No meu caminho Você acha Que um velho Como você Vai nos vencer Engraçado É um bom ponto Que tal Eu equilibrar O jogo Que porra é essa Um dragão Seu monstro Usando as artes sagradas Para evocar Criaturas vivas Isso é bárbaro Se conseguir sobreviver Estarei esperando No meu escritório Pronto para aceitar Sua rendição Não podemos Deixá-lo escapar Por isso Vem Alissa Vamos colocar a fera Para descansar Maluco Já começo apanhando Eu vou Buffar todo mundo Aqui Vamos dar Inspire No chapão Eu não sei O que ele faz Vamos ver Pé espante Dá dano Desarma Um bônus De dano Dano extra Se Se o inimigo Não tiver estilo Uppercut Vamos dar um Uppercut Eita Deu bastante dano Aumenta Aumenta a defesa Caramba O bicho Dá dois ataques Por turno Cara Você está doido Vamos causar Rust No bicho Knockout Knockout Vulnerável Desarmamos O bicho Talvez ele Dê menos dano Agora Zap Zap Não vai dar Muito dano Nesse bicho Aqui Mas vamos usar Mesmo assim O rock solid Ah lá Ele me dá Poder da terra Essa parada Pura menina Porrada Maluco Deu muito dano Eco Eco Estuna Drown Nossa É muito dano Doido Vamos provocar O bicho vai ter que bater Na gente Quebra o escudo Vigilância Vamos lá Uppercut Uppercut 600 de dano Cara É muito dano É muito dano Nossa Olha o dano Que esse bicho Deu no grupo Cara Deixa eu pensar Aqui Dá pra matar Esse bicho Deixa eu ver Vamos pegar Rock solid De novo Eu queria curar Todo mundo Mas acho que Eu não vou Vou ter que usar Isso aqui Tô morrendo Vou ter que usar O Aegis Aqui Senão Eu vou morrer Trezentão Tá morrendo Ele tá morrendo Ele tá morrendo Morreu Carai Doido Dragão Fudido Nenhuma habilidade Nenhuma In the zone Aumenta a defesa Recarrega Ganha estilo E perde estilo Quando apanha Não são muitas pessoas Que conseguem derrotar Um sumon Daquele poder Eu entendo Eu coloquei minha confiança Nas pessoas corretas Desculpa cortar O assunto Mas a gente Tem que sair daqui Eles esperam Que você intercepte A nave E tente sair Do planeta O hangar Vai estar bem Protegido No entanto Se a gente pegar O elevador De serviço E subir Pra fábrica A gente consegue Passar pela porta Da frente Eu tô familiarizada Com a favela Na superfície Acho que eu consigo Achar um lugar Pra gente se esconder Parece um plano Vambora Sue se juntou A party Legal Cool man Esse jogo É bom demais Cara Deixa eu ver Uma parada Ele tem O protetor Que é o taunt Punch fist Ele tem Vários programas Como é que eu faço Pra liberar Os programas Dos aliados Né Tipo Como é que eu faço Pra liberar os programas Que essa mulher aqui tem Ah Tem que ter 32 de hackitude Ah Entendi E esse daqui 28 de hackitude Ok Beleza Então se eu tiver Bastante hackitude Eu libero as paradas Não tem nenhuma Outra arma Aqui pra gente usar Não tem mais nenhuma Vambora Vamos pegar o elevador E vazar Se a gente for por aqui A gente vai ser pego Não porra Tem que ir pela fábrica É pra cá Pra baixo Por onde que é É pra cá É pra cá Ah Tem como comprar Um item misterioso Por 500 créditos Comprei Eu consegui um buffs Esse item Buffa o status De um aliado Por 3 turnos Tá bom Pera aí Vou usar É por aqui Que vai né Ah É por aqui Hum Essa é a fábrica Essa fábrica Fica no underground Da base Mas ela não tem Ela tem defesas Alerta Intrusos Todas as unidades Ah A gente não vai sair daqui Sem lutar Essa é uma simples fábrica Que ele falou Mas ela tem defesas Ok Não tem como sair daqui Sem brigar mesmo não Pera aí Vamos brigar aqui Pera Isso são máquinas de café Parece Não parece Parece Máquinas de café Vamos usar isso aqui A gente vai ter mais dano No próximo turno Dano em área Eu acho que é bom Dar um zap Aqui Água Morreu Vamos lá Adiciono uma Hyperbar Já já A gente vai simplesmente Matar esses bichos Cara É uma máquina de café Pelo que eu tô vendo Enferrujado Enferrujado Vou curar o moleque Pra ele não morrer Vamos lá Vamos lá Uppercut Morreu Pura geral Ahn Estuna Estuna Filho da mãe Filho da mãe Encheu a vida Ahn Vai morrer agora Filho da mãe Como é que eu pego Esse item Aqui Tem um baúzinho Ali Como é que eu vou ali E pego aquele item Tem que apertar Alguma coisa Pra fechar ali Ah tem uma pessoa Aqui Você aí Me ajuda Poderia desligar Essa máquina Vai precisar Dar senha 1, 2, 3, 4 P Sério Essa é a senha Da máquina Onde é que desliga Essa merda Por que que a senha Dela é 1, 2, 3, 4 Desarma Esse bicho Parece ser fraco Apenas contra Dano em área Quer dizer Dano mágico Ah lá Ah, safado, metralhou a gente. Maluco! Ah, se cura... Ah... Ufa, o cara! Não morreu ainda, que droga. Eu vou curar geral em área, é o jeito. Recupera. Ah... Meu amigo! Stuna! Bota geral pra descansar. Senão a gente tá fudido. Uppercut! Mil de dano, aí sim. Será que morre? Eu vou só me curar. Se não, morrem duas personagens aqui. Cara, que inimigo forte. Morreu! Filho de uma égua. Ah, tem um baú aqui atrás. Hyper riser. Esse item coloca um aliado em modo hyper. Não, peraí. Tem que colocar a senha na parada ali pra desligar. Não pode ir embora sem salvar... A personagem aqui. Simbora. Ah... Envirohacking. Vamos ver o que a gente faz aqui. Knockout. Ah... Simbora. Vamos bater na televisão. Vamos bater na televisão. Morreu a televisão. Tem que ficar esperto nessa parada. De matar o inimigo na hora certa. Vou dar choque. Duzentão, doido. Aê! Tamo pegando o jade. Vamos salvar a mulherzinha ali. Uai, como é que eu coloco a senha aqui? Oi? Coloquei a senha correta. Pararam... As esteiras pararam. Vamos lá. Agora dá pra pegar item. Esse item é pra chão. Deixa eu ver uma parada aqui. Deixa eu ver os negócios aqui dele de raquitude. Putz, tem que ter 40 de raquitude pra liberar as habilidades. Aí é foda, mano. Vamos colocar adventure nele. Vamos ver isso aqui. Restaura HP da party. Colocar ele com item de healer. Parece ser bom. Ué, cadê a mulher que tava... Ah, tá aqui. Obrigado. Eu não sei quanto tempo eu ia aguentar ali. A fábrica tá em alerta total. Você não deveria tá aqui, mas... Eu não tô preocupado. Você nunca esteve aqui. Se sabe o que significa. Beleza, tchau. Não vai me dar nada, não? Eu sei que eu fosse ganhar alguma coisa por te salvar. Vamos só sair. Eu me esqueci. Quão divertido é isso. Se meter nas coisas. Você não tem muitas oportunidades de dar um soco nas coisas trabalhando na administração. Bom ter você com a gente. Acho que a gente já tem dificuldade sem sua ajuda. O prazer é todo meu. Agora vamos logo. Sair logo daqui. Maluco. Tá cheio de robô em todas as direções. Ih, ali tem um robô grandão. Uma esteira. Bem, esse item permite... Ativar a desesperada sem perder nada. Vamos ter que desativar as coisas pra poder passar por aqui. Porradaria vai rolar, doido. Buffa aqui. Vamos lá. Será que eu consigo matar alguma coisa com isso? Droga. Tem chance de dar insta-kill, mas não deu. Enviral hacking ou eu uso... Vamos usar Rust. Porradão. 400 de dano. Foco. Desse jeito eu consigo curar todo mundo se eu usar foco. Uh-huh. Vou pegar calma. Aumenta a defesa do grupo Tô vivo, não sei como Vou me curar Acho que eu vou só dar um tiro aqui Eu não tenho nem dano pra usar aqui, doido Descansa Dar taunt aqui Ahn Mais husk Duzentão Toma laser Maluco, que bicho escroto Um viral hacking pra você, otário Uppercut Água Maluco Bicho forte isso aqui Não dá nem pra passar por aqui ainda, doido Matar um bicho à toa Vamos lá inimigos Troll Deixa o bicho ali trollado Eita Vou dar um debuff fudido nela Uppercut, vamos ver o dano Caramba, deu bastante dano, hein Vai tomar Próximo turno eu vou estar dando mais dano neles, então Cacete, quase matou o cara Vou curar o maluco Não quero morrer Maluco Agora tem ponte aqui Ah, bom saber 300 de crédito Agora tem pontes por cima das paradas, é Vamos lá de novo Uppercut Vou tentar focar o bicho mais fraco aqui Vamos lá de novo Vamos lá de novo Hum, cura em área A habilidade counter está funcionando que uma beleza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomara que ela seja útil. Ah, pera aí, vou ter que lutar. Pensei que eu fosse passar sem precisar lutar, agora já era. Vou ter que cair na porrada. Outros últimos robôs que tem ali. Deixa eu ver, flood em geral não vai dar certo. Vou dar inspire nela mesma. No próximo turno eu vou usar o flood em todo mundo. Fortify. Acho que eu vou só stunar esse daqui que atira. Vamos ver se o dano em área é bom. Caralho, trezentão. Maluco, careca tá batendo toda hora. Tchau. 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 Eu preciso curar o grupo. Ah, uppercut Cura Morreu Caramba, doido Tamo conseguindo Vamos sair pela porta da frente do negócio aqui Descansa, descansa também Boa, vulnerável Aí sim, cara Provoca Cura todo mundo Toma um chocão Toma água Uppercut Laser Pura menina Essa luta tá difícil, cara Ele não toma dano de água não, essa porra Não toma dano de água não, essa porra Não toma dano de água não, essa porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza Hum, vamos lá Hum, vamos lá Hum, vamos lá Ufa Laser Um, esses bichos vão ficar agarrando o careca ali Dano em área Dano de flood E aí E aí Mata um Mata um, vem dois Caralho Não mata um, vem mais dois Aí Aí é complicado Vamos ver aqui É foda, mano Agarrou ela Agarrou o outro Como é que eu faço pra tirar isso aqui? Como é que eu faço pra tirar? Eu vou ter que me curar aqui Cara, esse bicho é muito forte, cara Não funciona Nada funciona aqui Pronto, estou sozinho agora Consegui matar um Ah, me cura Caralho, ele fica sumonando vários Só agora eu consegui uma Uma folga Caralho Filho da mãe Tome em área Beleza, vou só bater, maluco Taunt Tome em baixo Tome em baixo Tome em baixo Desarma Desarme não funciona, né Desarme é só pra bicho que dá porrada Esse bicho só fica sumonando Ah, ele dá umas porradinhas Fraco, mas dá Aê, vamos manter stunado esse merda Tá morrendo 600 Estuna de novo Vai morrer, otário Aê B써 Não morreu! Morreu! Caralho! Morreu! Maluco! Conseguimos! A saída é na frente! Vamos! Fugimos! Fugimos, otário! Os robozinhos! Alerta, alerta, renegado! Tchau! Ah lá, o mapa do mundo! Bom, galera, eu vou encerrar por aqui! A gente se vê no próximo episódio de Cosmic Star Heroin! Caramba, eu não acredito que a gente fugiu da base, hein? Obrigado por terem assistido, galera! Fui!